Porque, como diz o Scank, bola na trave não altera o placar. E bola na área sem ninguém pra cabecear, não sai gol. 0x0, um Corinthians bem diferente daquele Corinthians que nós vimos no meio da semana. Como é que pode mudar tanto? Aí você pode dizer assim, ah, mas ele tinha obrigação de partir pro campo de ataque. Mas quando que um time grande não tem essa obrigação? Só quando é no mata-mata, que apertou e aí ele tem que correr, ou é para ou segue? O Corinthians não pode ficar esperando e dar a bola pro adversário. Um Cruzeiro que falhou na hora H e aí o Thiago disse, tem que corrigir. Durante essa semana curta, porque já tem rodada no meio de semana e depois para. Aí para pra Copa América e a tabela dá uma estacionada. Agora, quem é líder e segue o líder, continua sendo o Palmeiras, hein? Rodrigo Bueno, boa noite. Depois dessa análise do Fábio Azevedo, gostaria de ouvi-lo sobre esse empate 0x0 entre Cruzeiro e Corinthians. Com o Thiago Neves ali dizendo que saiu satisfeito com a entrega da equipe, como eu dizia para o Fábio. Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro não está satisfeito com o que o time vem apresentando aí, principalmente no campeonato brasileiro. E o Corinthians, como lembrou o Fábio, eliminado na terça-feira pelo Flamengo na Copa do Brasil, apesar da grande atuação e hoje um empate que eu acredito que também seja frustrante para o torcedor corintiano. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Abel. Boa noite, Fábio. Torcedor Fox Sports. Eu acho que para o Corinthians o negócio ficou de ótimo tamanho, por várias circunstâncias. Primeiro está enfrentando o Cruzeiro no Mineirão, o empate já é um resultado normal. Vou voltar aqui no Abel. O Abel perdia fora de casa para grande e dizia que era uma derrota normal. Você empatar contra um grande fora, resultado normal ok. Ainda mais com as baixas do Corinthians. O Corinthians sem o Cárcio e sem o Fagner na seleção. O Walter, para mim, fez uma partidaça. O goleiro reserva do Corinthians comprovou que é melhor que muito goleiro titular de outros times da Série A. E, além do Fagner não poder jogar, o Michel Macedo, que é o reserva dele, logo de cara se estourou. O Bruno Mendes aí, foi batizado aí, quer dizer, um jogo complicado, entrou ali para tentar fechar o setor. E o Cruzeiro martelou, martelou, no segundo tempo teve muita chance, se não fosse o Walter. O Walter teve uma jornada de Cássio. Se não fosse a trave, o Corinthians seria perdido.